Você tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Não, eu acho que tava todo mundo ouvindo, só eu que não. Mas eu fico impressionada, você tava falando isso de, ah, o padre não pode ir pra academia, né? É como se fosse um pecado você ter... Porque não é a vaidade. Só que o corpo fica harmônico, então as pessoas acham que se você tá cuidando do teu corpo é por vaidade. Na verdade, eu até gravei um podcast pra participar com a Sofia Abrão e ela me falou, padre, fale um pouquinho pra gente sobre o conceito de vaidade. O tal pecado da vaidade que às vezes as pessoas têm uma visão muito, muito equivocada. Eu falei, tem. De fato. Às vezes em que o termo é usado na Sagrada Escritura, toda vez que o termo vaidade é tratado nos livros sagrados, estão sempre associados à futilidade, a vazio e cuidado com o corpo não é essencialmente isso. Pelo contrário. É uma consciência de que é um território sagrado. Mas eu sei que durante muito tempo nós tratamos de maneira muito superficial o conceito de vaidade. Nós retiramos até a dimensão espiritual da vaidade, do pecado da vaidade. Nós passamos a ter uma visão extremamente reducionista do conceito de pecado da vaidade. Inclusive tratando de maneira desonesta, considerando que o cuidado que nós temos com o corpo seria uma vaidade. Não. Eu acho que vaidade é quando eu me sinto melhor que os outros, quando eu faço uma compreensão equivocada da minha relação com as pessoas, me sinto melhor porque eu tenho um diploma a mais, porque eu tenho condições financeiras, porque isso, por aquilo, isso é de fato uma vaidade que faz mal à sociedade, que faz mal às pessoas. Ou então, quando eu tenho um cuidado com o corpo à custa da minha saúde, o que também é muito comum nos espaços onde se cultiva o corpo, o uso de substâncias que a gente sabe que dão um resultado estético, mas que são extremamente danosas à saúde das pessoas. Você estava falando isso do corpo, né? Eu até fiz uma pergunta aqui que como que você relaciona a saúde com o bem-estar do corpo, do cérebro e da espiritualidade do ser humano? Como você relaciona essas três coisas? Essas três coisas, o corpo, o cérebro e a espiritualidade. Como você relaciona essas três coisas? Tudo em nós, ou Ana? Pode falar, pode terminar. Pode falar, não, não. É que você falou um pouco disso, né? Do corpo, de ser o território onde você tem que estar saudável e eu acho que as três coisas estão ligadas. É, toda vez que nós pensamos a nossa saúde, nós estamos articulando todas as dimensões dela. A saúde física, a saúde mental, só que quando eu falo saúde física, eu estou também falando da saúde do cérebro, que é físico. O cérebro, uma matéria, uma parte do meu corpo que pode ser esquartejada pela medicina, produz aquilo que nós chamamos de saúde mental, porque nele são processados os nossos sentimentos, as nossas impressões, os nossos conhecimentos. então toda vez que eu tenho um cuidado com o corpo, com o físico, de alguma forma eu estou também salvaguardando a saúde da mente. A saúde de tudo aquilo que em mim não é radiografável, não pode ser colocado numa radiografia, numa tomografia, mas que me move. Se eu for submetido a uma ressonância magnética, não vou encontrar em mim o amor. E no entanto, o amor perpassa tudo o que sou eu. Perpassa os meus gestos, perpassa o meu olhar, perpassa as minhas palavras, as minhas escolhas. Então eu estou dentro de uma materialidade, mas com inúmeras situações que não são materiais. e que eu não tenho como descuidar da saúde delas. Essa semana, por exemplo, eu estava... Todos nós... Eu acho que 90% da população brasileira tem problema de estômago. Fruto do nosso estréia, uma gastritezinha, uma esofagite, alguma coisa aí ligada ao sistema digestivo. Qual é a ligação que existe entre as doenças do aparelho digestivo com o estresse? É muito simples. Toda vez que nós comemos sob o efeito do estresse, da pressa, nós não mastigamos nem a metade do que a gente deveria mastigar os alimentos. A gente joga para dentro do organismo alimentos que não foram suficientemente triturados. Consequentemente, nós demoramos mais com a digestão, facilitamos o refluxo do suco gástrico, que deveria ficar menos tempo agindo, mas como a gente mastigou de qualquer jeito, o estômago vai ter muito mais trabalho para poder metabolizar aquele alimento e encaminhá-lo para o intestino. A Rosa acabou de dizer, a gente só engole. Sim. O só engolir é uma expressão da nossa ansiedade. Então, toda vez que eu penso na saúde do corpo, eu estou pensando também nas repercussões da saúde de tudo aquilo que em mim é espiritual. E é engraçado porque quando nós falamos espiritual, Ana, pode ser que algumas pessoas pensem que nós estamos falando de religião e não. Nós estamos falando de tudo aquilo que em nós é transcendental, que extrapola o que é físico, o que pode ser radiografado, o que pode ser esquartejado e compreendido de maneira material. Então, eu não tenho como dissociar a saúde da minha mente com a disciplina que eu tenho do corpo. Então, é por isso que eu faço um trabalho, e o meu trabalho como padre é o tempo todo para tentar alinhavar todas as dimensões que compõem a vida humana, porque senão eu vou estar fazendo um discurso que não vai fazer sentido para aquelas pessoas que me escutam. A Mara está dizendo que não consegue comer devagar. Você e 99% da humanidade, Mara, porque a gente já tem uma ansiedade, às vezes a gente, uma vez eu fiquei sabendo que existem alguns bancos que dão 15 minutos de almoço para os funcionários. Isso é absolutamente contrária à nossa biologia. É uma decisão absolutamente contrária à nossa biologia. É, você vê a diferença, né? Às vezes eu estou na empresa, eu almoço alguma coisa rápida dentro da minha sala, por exemplo, e quando eu saio para almoçar, é completamente diferente. Você dá essa parada para almoçar, você sair e relaxar um pouco para comer, é muito melhor. A digestão é completamente diferente mesmo. Às vezes você come a mesma coisa, só que o efeito da comida é completamente diferente quando você dá uma parada, você senta num lugar, você sai do local do trabalho para voltar, 15 minutos para almoçar, é melhor tomar um shake. É, aí no caso, por exemplo, o que me salvava muito nas minhas viagens era isso. Por exemplo, o complete, que é o shake que vocês têm com proteína, carboidratos, fibras, sempre era uma opção que eu falava, vou ter tempo de comer direito? Vou. Então, tudo bem, eu prefiro comida de verdade. Não vou ter, prefiro a suplementação. Porque, além de me nutrir bem, porque esse é um grande problema também, Ana, às vezes a gente come, mas não se nutre. Nem sempre o comer é sinônimo de estar nutrindo-se. às vezes nós estamos comendo um monte de coisa e aquilo não tem de poder de nutrição nenhum, nenhum, nenhum. O organismo continua, ele só mata a fome, mas ele não faz a manutenção da saúde, porque a saúde do corpo depende do alimento que nós damos para ele. É difícil você achar uma refeição hoje tão balanceada, estando viajando na rua, como a gente viaja, você, eu, a gente sempre está por aí. É difícil a gente achar um lugar que a gente se alimente adequado. Você falou do fio complete desse substituto de refeição, a gente está tendo uns relatos muito bons de uso nele em idoso, sabe? Em idoso que está hospitalizado ou até que se alimenta, que tem mais dificuldade para comer e realmente ele é bem completo. Salva a vida da gente. Agora, por falar em idoso, você viciou minha mãe no imune. Ai, que bom! Você sabe que o imune, para quem não sabe, é um whey de chocolate que é muito saboroso. E a minha mãe, igual eu, ela gosta muito de doce. Você sabe o que a minha sobrinha fala para ela? Ela não sabe que ela está tomando suplemento. Fala que é um milkshake. E ela adora que bom. Ela toma feliz da vida achando que é milkshake. que bom! E a gente introduziu nela nesse período aí do Covid, né? E a gente substituiu às vezes por uma janta, entendeu? Às vezes pergunta para ela, mãe, a senhora quer jantar ou quer tomar um milkshake? Ela fala que eu quero milkshake. Ai, que bonitinha, que legal. Outra coisa que eu queria te perguntar também, como que é para você, padre, essa parte da rede social, né? Eu e mais vários conhecidos meus, a gente espera um post teu para poder se divertir com esses posts teus no Instagram e que são ótimos. Como que surgiu isso também? Porque isso aproximou muito as pessoas de você, essa parte do humor, essa parte de rede social. Como foi isso também? Porque, igual a atividade física que eu te perguntei, é uma curiosidade que me perguntam, gente, o padre no Instagram é a pessoa mais engraçada do mundo, ele é assim também. Falei, ele tem um humor ótimo. Obrigado, muito obrigado. O humor sempre fez parte da minha personalidade. É tudo. Até no velório do meu pai, eu tive uma crise de riso. Então, sempre foi uma característica da nossa família. A nossa família era muito bem humorada. Hoje, por exemplo, onde eu moro, com as pessoas com quem eu convivo, o ambiente é muito bem humorado. Eu, geralmente, tenho amizades e cultivos. Por exemplo, os amigos que eu escolho viajar, os amigos que eu escolho visitar, como eu estou aqui na casa desses amigos, toda e qualquer oportunidade que eu tenho de estar com quem me desperta o riso, eu prefiro. Eu prefiro. Então, isso fez parte da minha vida. Mas é claro que quando eu fiquei um padre conhecido, isso, eu já era padre desde 2001, 2002, e eu já tinha um trabalho muito conhecido dentro da igreja, em 2008, quando eu lancei o CD Vida, que foi pela LGK Som Livre, que me projetou no Brasil para além dos muros da igreja católica, eu tive uma oportunidade de mostrar às pessoas que não me conheciam quem eu era. e ali eu tive um grande desafio, ô Ana, ou eu me mostro de verdade e vou ter, vou ser apedrejado por ser quem eu sou, porque nunca escondi o cuidado que eu tenho com o meu corpo, aquilo que as pessoas chamam da minha vaidade, nunca tive problema com isso, nunca achei que isso era um impedimento para eu ser um homem de fé, um homem, um evangelizador. e o humor foi a última coisa que eu tive um certo receio de mostrar, porque quando eu fiquei conhecido, eu fui muito taxado como mais um padre cantor que apareceu aí, as pessoas usavam muito a expressão de padre galã para mim, naquela época, que para mim era uma coisa desconfortável, eu estudei 16 anos para ser padre, me considero uma pessoa que sempre teve o que dizer, eu não fiquei padre para não saber o que dizer, eu prezei muito pelos meus estudos, e você ser simplificado assim, como é o padre galã, isso era muito doído para mim, e ter de administrar essa questão da minha aparência, de me transformar numa pessoa pública, eu resolvi naquele momento guardar um pouquinho o humor no bolso, eu pensei, bem, eu acho que eu vou ser quem eu posso ser aqui agora, não vou esconder, mas o humor eu acho que neste primeiro momento não, acho que é melhor eu mostrar um pouco mais de seriedade, mostrar o meu lado mais reflexivo, e assim foi, e chegou um momento que eu precisei, estava aos poucos destilando o meu humor na rede social que eu mais ousava que era o Twitter, estava fazendo ali os meus posts mais engraçadinhos, mais soltinhos, e isso positivamente. Até o momento em que eu resolvi criar o perfil de um budogue meu, do Luca, que é um perfil que eu tenho no Twitter, que é muito engraçado, administrado por mim, claro, e o Luca, ele não tem nenhum filtro, ele brinca muito com os seguidores, e quem o segue sabe da brincadeira, ninguém ali se ofende com as frases mal-humoradas dele. E de repente eu percebi que o Luca, naquele Twitter, naquele perfil, ele abriu as chaves para que eu pudesse mostrar que aquele humor era meu, não tinha problema, não precisava me esconder atrás do budogue. E foi assim, fui aos poucos criando as historinhas dos cachorros, os nomes compostos, que sempre foi uma característica minha, porque eu tenho uma mania de mudar o nome das pessoas que eu gosto. Eu nunca chamo pelo nome mesmo, eu sempre crio um nome para aquela pessoa. E aí, isso fazia parte de mim, e eu comecei a jogar isso nas brincadeiras, e acabou que eu consegui aquilo que para mim hoje é uma grande alegria, que eu tenho consciência de que esses meus seguidores maravilhosos que estão aqui Ah, eu estou vendo aqui, então, eu estou vendo aqui eles escrevendo assim, é isso que me chama a atenção, e essa era a pergunta que eu queria fazer, porque assim, você faz muito bem para as pessoas, padre, o teu humor faz muito bem para as pessoas. Eu vejo assim, a minha mãe, eu tenho 87 anos, e ela super católica, então assim, tinha todos aqueles pudores e tal, e hoje eu vejo uma leveza, sabe, em te acompanhar, e ela acha super engraçado e tudo mais. Então, eu acho isso muito bacana, sabe, porque você trouxe para a religião católica, sim, você levou para a religião católica uma leveza, quebrou vários paradigmas, eu acho isso muito bacana, muito bacana. E sabe o que eu acho mais bonitinho e o que eu acho mais bonitinho é o seguinte, que essas pessoas que riem comigo também choram comigo. Essas pessoas que acham graça das minhas historinhas, essas pessoas prestam a Deus. São essas pessoas que lotam a minha capela virtual todo domingo com quase 150 mil pessoas online. Uma missa que eu posto de manhã ao final do domingo, mais quase um milhão e quinhentas pessoas assistiram aquela missa comigo. Então, isso me alegra demais, saber que essas pessoas vivem comigo a leveza do humor, mas elas também estão dispostas a entrarem nos contextos de reflexão que eu proponho, que para mim é o mais importante. E eu fico muito feliz quando eu tenho aqui, quando eu olho o que só eu posso ver do meu Instagram, as informações particulares que eu tenho. Então, eu vou lá e com muita alegria eu identifico que no meu, no início, as histórias, o que mais repercutia no meu conteúdo, naquilo que só eu posso ver, as histórias engraçadas. Hoje, não. Hoje são os textos. Então, eu me sinto muito vitorioso quando eu vejo um texto quando eu vejo um texto ali simples, pequeno, por exemplo, essa semana, posso mostrar aqui. O número um é o texto que foi o indicativo do horário da missa. Um conteúdo religioso, sério. Aqueles textos que você está postando. Um conteúdo sério que eu tive aqui uma repercussão de seis milhões de pessoas. Então, isso é muito bom. É muito bom saber que o público fez a transição comigo. É isso que eu estou te falando. Deve ser muito gratificante para você ver o quanto você faz bem para as pessoas nesse sentido. Deve ser demais. É cumprindo o que você se propôs, né? O caminho que se propõe. E não deixe de ser padre, né? Não deixe de ser padre. Sim, sim. Eu levo o meu humor toda vez que eu... Não, e não só com humor. Como você está falando as mensagens que você está postando, muitas vezes a pessoa lê aquilo ali é o que ela está precisando naquele momento. Então, você mescla o humor com os teus textos, com as missas, com a música. E eu acho que isso tudo com essas pessoas todas que te acompanham devem fazer bem em cada momento. Isso que é incrível. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de perceber isso. Parabéns. Obrigado. Te admiro muito. Tem uma pergunta, então, já que a gente está falando muito de pessoas, tem uma pergunta também que essa pergunta aqui eu mostrei para o Paulo e o Paulo falou eu quero que você faça essa pergunta para ele. Por isso que hoje eu te falei, eu não quero... Vou te fazer a pergunta na hora, né? É que assim, nós da empresa, da Essentia, da Essentia, a gente tenta sempre melhorar a percepção do que é o ser humano. A gente tenta que nem você falou a beleza das nossas embalagens, como a gente apresenta a composição dos produtos. É algo que a gente se propôs desde o início que é cuidar das pessoas, que é proporcionar a qualidade de vida para o ser humano. Melhorar e ter essa... E está sempre trabalhando de uma forma ou outra de melhorar a percepção mesmo das pessoas do que é o ser humano. E eu queria a tua opinião sobre isso. O que é o ser humano? Como é que... É complexa demais essa pergunta ou não? Não, não é não. O ser humano... Para você, a sensação. O ser humano é a causa, eu acho, de tudo aquilo que foi criado, de tudo aquilo que existe. É o que há de mais misterioso, é o que há de mais enigmático, sobretudo quando nós olhamos para aquilo que o ser humano é capaz de criar. É maravilhoso. quando eu escuto uma sinfonia de Beethoven, quando eu me deparo com uma arquitetura programada, desenhada pelos renascentistas, pelos italianos, pelos mestres da arquitetura italiana, por exemplo, toda vez que eu vejo uma escultura, uma pintura, eu fico pensando, meu Deus, como o ser humano é capaz de coisas maravilhosas. Como o ser humano é capaz quando ele encontra dentro de si essa grandeza e quando ele acredita nessa grandeza sem prepotência, sem arrogância, quando ele é capaz de buscar dentro de si tudo aquilo que o faz nobre. Isso, para mim, Ana, é o maior encanto. É o maior encanto. As questões humanas me encantam. Eu fico cada vez menos surpreendido com as questões humanas. Eu tinha uma época que me escandalizava muito. Nossa, não é possível que ele fez isso. Nossa, não é possível que ele falou. Ultimamente, eu estou tendo tanta, assim, sei lá, eu acho que eu cheguei num momento da minha vida em que eu faço questão de perceber o que é humano e não ter medo disso. Não ter medo disso. tanto na nossa capacidade criativa, quanto também na nossa capacidade de destruição, que também é o inverso de tudo isso. Nós somos seres capazes de coisas nobres, altas, elevadas, mas também somos capazes de atos cruéis. E é esse pacote que nós precisamos amar e compreender. Se Deus nos quisesse anjos, assim ele nos teria criado. mas a humanidade enquanto o ser humano enquanto um fenômeno, uma caixa de mistério que a gente vai desvendando aos poucos à medida em que a gente mergulha nas questões que são próprias nossas. Está existindo uma mudança, eu acho, está existindo uma mudança, uma consciência grande, como você falou, das pessoas que fazem da criatividade das pessoas e do mal, do lado da destruição. Eu acho que está existindo uma consciência das pessoas, está mudando algo assim, eu acho, em relação ao planeta. Eu acho que a gente está avançando, eu acho que nós estamos tendo felizes oportunidades de avanço, de evolução. A evolução para a bondade, por exemplo. Eu vejo nas crianças muito mais sensibilidade com o mundo criado, com os animais, por exemplo. Eu acho que os nossos filhos não serão capazes de fazer, de cometer as crueldades que nós já cometemos com os nossos animais. Eu as percebo muito mais sensíveis. O processo de criação de todas as criaturas que existem no mundo, só nós somos capazes de criar e dar sentido ao que a gente cria. Escrever um poema, escrever uma obra literária, escrever um bilhetinho carinhoso. Só o ser humano é capaz disso. Então, o ser humano é o ser das delicadezas. E nós estamos aprendendo a admirar o que é delicado. E nós estamos querendo incorporar isso na nossa vida. Eu percebo que os nossos filhos estão mais atentos a essa evolução. O desejo de saírem desses lugares que nos sufocaram, que não nos fizeram felizes, não reproduzirem a crueldade. Existem alguns vídeos que circulam pela internet em que colocam um grupo de crianças e colocam uma criança no meio e falam para ela diga que ela é feia, diga que as crianças não têm coragem de fazer isso mais. Nós tivemos... Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo fantástico. Bate nela. e o menino fala não, eu não vou bater. Nós fomos educados para uma concorrência. A nossa educação foi muito pautada na disputa. E, lamentavelmente, nós herdamos muito, muito daquilo que não foi evoluído nos nossos pais, nos nossos avós, muito daquilo que é grotesco, grosseiro, os desvios de personalidade que eles não tiveram tempo nem conhecimento, oportunidade de transformar, de modificar neles. Nós não... Isso está acontecendo. Está acontecendo. Eu tenho comemorado muito essas gerações que estão vindo. Elas são mais livres do que nós, por isso menos religiosas, porque muitos de nós nos tornamos religiosos não porque nós queríamos, é porque nos impuseram isso. Faz. Então, essa geração nova não vai funcionar com imposições. Não adianta você querer impor religião ao seu filho se ele não perceber que a religião que você está propondo, impondo para ele, fez bem a você. Se eles não identificam que há uma coerência entre aquilo que nós queremos que eles façam com aquilo que nós conseguimos fazer sobre nós, não é possível. Eles não vão querer. Há uma rejeição natural com aquilo que eles identificam mentiroso, com aquilo que eles identificam hipócrita. Eu comemoro, de verdade. Eu comemoro muito, porque eu acredito que essa liberdade interior que nós não alcançamos, é maravilhoso a gente perceber nos nossos pequenos evoluindo para alcançá-la. Ou mais dispostos, né, Ana? Crianças menos preconceituosas. É maravilhoso. Quantas mortes, quantas pessoas são agredidas no mundo verbalmente, fisicamente, quantas pessoas assassinadas porque tiveram opções diferentes. Diferentes. Eu vejo as crianças hoje em dia, eu vejo assim, eu acho que a gente foi, eu acho que toda criança, nós nascemos também com desejos e com bondade, e, né, mas eu acho que foi muito imposto, assim, a gente foi muito podado, e hoje eu vejo as crianças menos podadas, elas colocam a opinião delas, elas, os pais ouvem mais as crianças, a gente não teve muito isso na nossa infância. Elas se sentem muito mais livres. Sim, sim, essa liberdade das crianças, eu acho que elas conseguem, essa pureza, né, do ser da criança, consegue estar um pouco mais evidente, e os pais aprendem com os filhos hoje. Eu vejo que a gente aprende muito com as crianças hoje em dia. Muito. Em algum momento, você pode observar que a relação pais e filhos, ela se inverte em muitos momentos do processo da educação, porque nós estamos precisando aprender com eles. E a gente precisa ter essa humildade. Nós precisamos ter a sensibilidade de perceber que em muitos aspectos do caráter, eles estão mais aprimorados do que nós. Então, seria um crime eu impor a minha falta de caráter a meu filho. Talvez fosse mais interessante eu perceber que ele está mais alinhado com a verdade do que eu. Por que não? Por que não reconhecer isso? Se eu identifico que meu filho está menos preconceituoso, cabeça mais aberta para compreender a diferença, compreender a religião que é diferente, a vida sexual, a política, as escolhas que a outra pessoa fez, e que ela tem direito de escolher. Eu tenho o direito de impor, de arbitrar sobre a minha vida. E até como religioso que sou, como padre que sou, quando eu falo para as pessoas, eu falo num tom de proposta. Não é para impor nada a ninguém. Se a verdade que fez sentido para mim e que me libertou daquilo que eu tenho de pior, fizer sentido para você, que ótimo. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Se não faz sentido para você, vá ouvir quem faz, quem lhe traz uma palavra que possa fazer sentido. Então, às vezes, o nosso preconceito ele nasce justamente porque nós começamos a entender, a acreditar de maneira muito equivocada que somente o que nós acreditamos é que faz sentido no mundo e não é. Não é bem assim. Deus vai falar no ouvido da gente com a voz que a gente aprendeu a ouvir. Ele não vai falar uma linguagem que eu não entendo. Ele vai falar comigo a partir de uma linguagem que eu serei capaz de compreender. Fantástico. Isso das crianças é uma coisa que me fascina muito. Isso que você me falou, concordo plenamente. Plenamente. Esse preconceito que a gente tem que as pessoas passam para as crianças é péssimo. Padre, como que está? Eu não sei, quantos minutos? 30 minutos ainda. Tá, eu vou puxar algumas perguntas aqui que fizeram para você. Deixa eu ver uma pergunta. Tá bom. Todo mundo está enrojando o teu cabelo. Pois é, muito obrigado. Cabelinho novo. Eu estava sem cortar cabelo desde outubro do ano passado. tem uma coisa que perguntaram aqui, você já me falou disso, mas essa pergunta é interessante. Sobre o zumbido que você mudou com a tua alimentação, que você tinha um problema de audição, não era? isso. Eu tive há mais ou menos uns três, há oito anos eu comecei. esse problema me acompanhou durante esse tempo todo e há dois anos e meio num check-up que eu fui fazer já estava acostumado com essa história do zumbido e aí então o 20ª consulta com o doutor Rubens Brito de São Paulo e ele falou e eu dei tudo o que aconteceu como que era a característica daquele zumbido e ele falou assim olha, pode ser que você tenha uma surdez autoimune. Meu Deus, o que significa isso? Assim como tem o lúpus, como tem diabetes, essas doenças que surgem em nós e que você não tem muita explicação para isso. A doença autoimune é difícil de controlá-la, está muito ligada à saúde do intestino e no meu caso, já tinha escutado falar sobre isso, eu precisaria retirar o açúcar fosse doença autoimune ou fosse doença de mini-air, que também é uma possibilidade para a causa do zumbido. Só que eu adiava isso, daquela minha mudança de alimentação que eu fiz lá em 2002, eu não tinha retirado o açúcar, o açúcar sempre fez parte da minha vida, eu retirei o refrigerante, mas não parei de comer doce, não parei de comer o açúcar que está presente nos alimentos, você vai comer uma salsicha tem açúcar, você não sabe, porque o açúcar é usado como conservante. Aí, comecei a difícil retirada do açúcar da minha vida, que no primeiro momento eu achei que era só doce, depois não, um pão salgado tem açúcar. E aí, eu comecei a ler rótulos, Ana, comecei a ler rótulos, fiz o tratamento convencional para a surdência autoimune, que é a base de corticoides, usei durante seis meses, mas não tinha experimentado fazer a dieta. Então, o resultado do corticoide era bacana, mas eu percebia que ele tinha pioras em alguns momentos da minha vida, que ele não dava conta de resolver o problema. Foi aí que eu percebi que o momento em que o corticoide não agia era justamente o momento em que eu estava com muito consumo de doce. Período de férias, mês de janeiro, quando eu estava em Lisboa, quando eu estava em Trancoso, passando uns dias na praia, comendo muito doce, de manhã, de tarde, de noite, comendo muito pão doce. O meu problema é pão. Eu gosto demais de pão. Eu amo pão também. Amo. Pão doce para mim, então, meu Deus do céu. A gente tem um parágrafo super parecido, goiabada. Goiabada. Você gosta. O que você falou aí está nos meus excessos. Eu adoro. Aí, o que eu precisei fazer? a experiência de retirar o açúcar. E foi aí que eu tive... Eu não posso dizer que eu estou curado, porque de vez em quando, quando o índice glicêmico é aumentado por algum carboidrato que eu comi, dá um incômodozinho. mas eu nunca mais tive aquele desconforto horroroso que eu tive durante oito anos. E eu não tenho medo de dizer que o que mantém essa minha saúde hoje, de não ter mais a perda auditiva, tanto é que eu recuperei tudo aquilo que eu havia perdido ao longo dos oito anos, a minha audição voltou a ser normal, retirando o açúcar da minha vida. Todo mundo que me procura fala, padre, qual foi o médico que curou o seu zumbido? Eu falo, olha, não existe mágica. Zumbido tem muitas causas, você precisa procurar um médico. Qualquer otorrino é capaz de lhe ajudar a descobrir a causa do seu zumbido. No meu caso, existem duas possibilidades, nenhuma delas foi comprovada, que é a doença autoimune, que é uma forma de ver a doença do Dr. Rubens, e depois de um outro médico que achou que eu pudesse ter Menier, a doença de Menier. Nos dois casos, retirar o açúcar é absolutamente fundamental. A Beatriz está me perguntando se eu uso adoçante. Não, eu não uso adoçante. O que eu uso no meu dia a dia, tanto para adoçar as coisas lá em casa, os bolos que a Teca faz, a Teca se especializou em fazer receitas boas, de doces bons, usando o Carbolift, que é um produto de vocês também, que é um carboidrato de absorção lenta, de índice glicêmico baixo. Você sabe que o Carbolift, a Teca é capaz de fazer uma calda de pudim de leite condensado e fica igualzinho, parece que você está comendo uma calda de açúcar. Ele pega a mesma consistência da calda do açúcar, é incrível. E fica caramelado, fica caramelado do mesmo jeito. E o Chilipol que a gente usa mais no dia a dia que você que manda para mim. Eu vou dar uma dica para você que gosta de doce, esses doces todos aí que a gente gosta de fruta, os doces mineiros, com Carbolift, pede para ela fazer, você vai ver, fica muito parecido, sabe os doces de calda mineiros, tipo de abóbora, a cocada, fazer uma cocada porque ele pega a mesma consistência de calda. Então granola, a cocada, tudo dá para você fazer com Carbolift, fica delicioso. O Fátima, a Fátima está perguntando onde acha, é só você entrar no perfil da live que está sendo feita comigo aqui, da Essentio. Você vai ter todos os produtos deles, chama-se Carbolift. É um carboidrato de absorção lenta, indicado para quem tem problemas de glicemia, diabéticos, ou para quem tem restrição de açúcar. Eu não sou diabético, mas eu preciso fazer uma dieta de restrição de açúcar por causa do problema da doença autoimune. Aliás, Ana, eu escuto muito de alguns médicos que toda pessoa que tem problema de doença autoimune deveria retirar o açúcar da vida. Você sabe que na verdade o açúcar assim, não tem uma pessoa que você fala que a indicação do açúcar é bom, mas assim, a gente vê, a gente atende, como no grupo a gente tem a Essentio Nutrista e a gente tem a Essentio Farma, que é a parte da manipulação. Nós atendemos vários médicos que atendem é suspender o uso do açúcar nas crianças. Então, você vê a melhora é muito rápida, nítida, sabe, na parte da excitação da criança mesmo, quanto que o açúcar excita a criança. Então, você vai tirando o açúcar, a criança vai ficando um pouco mais calma. Dentro dos protocolos deles, eles falam, uma das indicações é retirar o açúcar. Então, a gente vê a imprensa é muito nítido. O pessoal está perguntando se a estévia também pode ser. Claro, estévia é excelente, um produto natural, né, que também é bacana. É, tem xilitol, tem o xilitol, tem estévia, tem eritritol, tem alguns tipos de adoçante, né, a gente tem um adoçante para a culinária, que ele é um mix ali de estévia com eritritol. Mas, a gente estava falando do carbolift que você falou que você usa e que é a palatinosa. né, o tipo do açúcar. O carbolift é o nome comercial dele. Ele tem o, ele chega mais próximo do açúcar, assim. Tem pessoas que têm mais dificuldade com o adoçante que fala que quando adoçam uma bebida muda o sabor, né, do café, do açúcar. E o carbolift não. depois que eu depois que eu me acostumei com o xilitol, porque o xilitol não altera absolutamente nada do sabor das coisas. Nada. Depois que eu me habituei a usar o xilitol, eu não aguento mais nenhum dos adoçantes que eu usava anteriormente. Porque todos eles alteram o sabor. Todos eles alteram para mim. É, tem uma pessoa ali que falou, ah, eu não sou muito fã da estévia. A estévia, você tem que saber dosar ela, senão realmente ela muda o sabor. Ela amarga muito. Tem gente que fala, nossa, eu achei uma estévia que não amarga ao final. Eu nunca encontrei essa bendita. Todas que eu tentei usar ficavam com aquele gostinho residual no final, que tirava a graça de tudo que estava comendo. E a pessoa está perguntando se pode usar mesmo tendo diabetes. Na verdade, é um produto especial para pessoas que têm diabetes. Nós não somos médios, mas essa informação a gente pode dar. Ele é indicado. É, que nem eu quando eu começava, com o doutor Sorrentino, ele vai dar a prescrição, o que você indicou para o padre que ele está tomando? Eu não, eu não. Eu comecei a vergonha, ele assim, Ana, eu vou fazer a prescrição aqui, o que você indicou para ele? O que ele está usando é que ele pode comprar em loja do nosso site, indicação, eu não faço nenhuma. Ana, tem uma tarja no meio da minha cara aí, o que é isso? Eu sei, eu puxei uma pergunta, eu puxei uma pergunta que eu quero que você responda aqui, que é, que tipo de alimentação ou suplementação ajuda no tratamento, ou te ajudou no tratamento de ansiedade? se teve algum. Acho que a suspensão do açúcar também, né? Muito. Na verdade, quando eu retirei o açúcar, eu tive uma melhora geral na minha saúde, mas muito boa. E num primeiro momento, a gente acha que é impossível viver sem açúcar. E depois você vai ver que existem muitas substituições bacanas que você pode fazer. A começar pelos chocolates, eu nunca fiquei sem comer um chocolate. Pelo contrário, os melhores chocolates que eu já comi na vida, eu como agora. Porque se eu tentar comer um chocolate muito adocicado, eu não dou conta mais. Não dou conta mais. E também, o açúcar te faz mal se você consome assim com uma quantidade de paz, você come um doce com muito açúcar, assim, pra mim me cai super mal hoje. Mas não consigo nem gostar mais do sabor. Tem um ano e meio que eu não ponho açúcar na boca. Absolutamente não. nada. Então, eu acredito que se eu fosse comer hoje, eu teria uma certa dificuldade com o doce. Deixa eu ver outra perguntinha aqui pra gente poder finalizar. Padre, muito obrigada de você estar comigo aqui. Eu adoro conversar. É isso, Ana. É um prazer. Quais suas leituras favoritas? Leituras? Ah, eu leio muito. Eu tô lendo... Agora, esse período de pandemia, eu li muita, mas muitas coisas bacanas. Eu sou um bom leitor desde criança. Na adolescência, eu já li os clássicos da literatura brasileira, da literatura universal. Ultimamente, eu estou em Dostoyevsky, tô lendo Humilhados e Ofendidos, que é uma obra que eu gosto... já tinha lido uma vez e tinha muita vontade de reler. Estou relendo agora. Você lê dois, três livros ao mesmo tempo, assim, ou não? Eu prefiro um só. Eu prefiro começar e terminar. Eu acho que a leitura... Agora, já que você falou da pandemia, vocês têm livros? Na verdade, eu tenho três livros praticamente prontos. Livros que eu já estava trabalhando há um tempo, alguns livros que eu já tinha começado a escrever há mais de três anos e que agora, durante esse período, eu pude lançar um último olhar sobre ele. Porque o livro é igual mixagem, a gente nunca termina, a gente abandona. Em algum momento, você para de ficar insistindo. porque se você continua lendo, você vai querer reescrever o tempo todo. Então, num determinado momento, você precisa dizer, olha, não, o que eu tinha de dizer já está aqui e o que eu tenho de dizer de novo é uma outra obra. Então, de alguma forma, eu me disciplinei também para dar uma finalizada nessas três obras que estavam praticamente prontas e que agora eu posso dizer que terminei. Cheio de tempo. E outra coisa, padre, e a música? Você vai voltar às suas portuguesas ou não? Não, por enquanto, não tenho nem saudade. Vou ser bem sincero, não tenho nem saudade. Você está com saudades é de viajar. Ah, isso eu estou. Mas o trabalho com a música me cansou tanto, tanto, tanto nos últimos anos que se eu falar para vocês que eu estou com saudade dos palcos, eu estou mentindo. Não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma saudade tenho saudade das pessoas, claro, da minha banda, da equipe que trabalhava comigo, mas aquela correria, hoje não, hoje nem penso mais. eu acho que é uma vida assim, eu tive, eu tive, encontrei, tive a oportunidade de encontrar você pós um show, aliás, pós dois shows, assim, que você te encontrei no dia seguinte, assim, você não tinha dormido nada, você estava virado na noite, super acabado, super abatido, então, eu acho que realmente deve ser, deve ser uma rotina cansativa. foi um período muito especial para mim, eu comecei a cantar em 1995, às vezes as pessoas me conhecem mais recentemente como cantor, mas eu já tenho um trabalho com a música desde 1995, foi quando eu gravei o primeiro CD, viajei pelo Brasil inteiro, por muitos lugares do mundo, trabalhei numa época em que a música católica não tinha o profissionalismo que tem hoje, eu cantava em cima de caminhão, de carroceria de caminhão, cantava em qualquer lugar, eu me lembro que o ponto alto do meu trabalho como música foi gravar um DVD com orquestra ao vivo, tudo ao vivo, tudo valendo, nenhuma gravação anterior, não, o que a gente gravou, o que a gente cantou, o que a gente tocou foi o que de fato aconteceu naquela noite, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a casa mais importante do Brasil, da cultura brasileira. Eu me lembro, Ana, que quando começou a tocar a orquestra e eu fui entrando no palco, menina, passou um filme da minha vida, passou um filme da minha cabeça, de lembrar, meu Deus, onde eu comecei, os lugares que eu cantei, as estruturas precárias que eu enfrentei, de repente eu estou aqui com essa orquestra maravilhosa, com dois maestros que eu admiro a vida inteira, com aqueles músicos maravilhosos, aquela plateia linda, aquele lugar lindo, eu falei, meu Jesus, não tenho nem como agradecer. e dá para a gente acessar isso, está no YouTube, em algum lugar, esse DVD aí? O DVD tem, tem sim, é só procurar, Deus no esconderijo do verso, ao vivo, tem no Spotify, tem no vivo, e foi um momento tão, mas tão bonito na minha vida, era como se eu estivesse assim, sendo coroado mesmo, olha, esse resultado de trabalho, de tudo aquilo que nós, que eu penei ao longo da vida. A música é muito sofrida, o processo dela é muito difícil, às vezes, para eu cantar no interior do Amazonas, eu tinha que viajar quase que dois dias para chegar lá, pegar todo tipo de condução que você puder imaginar, aqueles aviõezinhos pequenininhos que a gente viajava com o coração na mão, meu Deus do céu, então foi um período lindo, foi um período lindo, muito sofrimento, mas um sofrimento que foi, eu tive um reconhecimento, eu terminei o meu trabalho com a música com um profissional e, assim, alcançamos um profissionalismo muito bacana, muito, não saí da música frustrado, pelo contrário, eu saí muito realizado, com três indicações ao Grammy latino, com resultados de trabalhos muito bonitos, que eu tenho orgulho de dizer, eu fiz isso, cantei com os grandes nomes da música popular brasileira, gravei com os principais maestros da música popular brasileira, tivemos críticas respeitadíssimas de pessoas que criticam a música popular brasileira, mas como eu gravei com essas pessoas muito renomadas, isso chamou a atenção desses críticos, tivemos uma crítica bacana, chegamos a um lugar bacana, mas eu confesso que deu, foi o que eu hoje sinto, a minha gratidão a tudo aquilo que eu fiz, que eu vivi, com certeza é momento eu não... Padre, eu estou com algum problema de internet, estava todo mundo te ouvindo, adorando o que você estava falando, comentando embaixo, eu era a única que não te ouvia, na verdade eu te chamei para a gente poder encerrar mesmo, porque eu já estou... Obrigado, viu? Já entrei e saí três vezes, já te chamei, mas eu quero te agradecer muito por essa conversa. Eu quero agradecer. Eu já estava mal te ouvindo. Um prazer enorme, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, um abraço muito especial a toda a equipe da Essência, muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo e continuem pesquisando bastante para vocês nos darem sempre o que há de melhor em suplementação, em manipulados, obrigado por vocês tratarem os meus manipulados com tanto carinho, com tanta... Você viu que a gente lançou os injetáveis agora também? Não, não vi não. Inauguramos faz um mês a farmácia de injetáveis. A gente vai vender mais para consultório, para hospitais e tal, mas agora a gente tem essa forma farmacêutica também. de injetáveis. Olha, para quem não sabe, a Essência ou ela começou é uma empresa familiar, que tem um rosto familiar até hoje e quando eu tive a oportunidade de ir lá conhecer a farmácia, que foi assim que vocês começaram, né, Ana? Começaram pela farmácia, pelos manipulados, né? Vai fazer 16 anos agora em novembro. Depois que vocês enveredaram pelo ramo da suplementação, mas vocês não fazem ideia que belezinha a equipe de trabalho que a Ana tem, as meninas e os meninos, o carinho com que eles preparam tudo o que eles fazem. Aí você entende por que é uma empresa tão especial, por que os produtos são tão bons. É porque vocês são bons. o que o Paulo faz pelos funcionários, a maneira como ele trata cada um, é muito lindo e isso faz com que as pessoas trabalhem com muita alegria. Parabéns mesmo, viu? Eu sempre te digo isso, é um carinho enorme que eu tenho pela marca, eu tenho uma satisfação enorme de divulgar o que é bom. E por onde eu vou, eu faço questão de falar de vocês e saber que é uma empresa brasileira, catarinense, nesse estado que eu amo tanto, com tanta excelência. Eu fico tão feliz, tão orgulhoso quando eu viajo para o Brasil. Primeira vez que eu entrei no maior supermercado lá de Lisboa, que é o Corte Inglês, o continente, quando eu entrei em uma gôndola enorme da Essente, eu falei, ai meu povo, que é isso. Lembrei de todo mundo lá da fábrica, da empresa e fiquei tão feliz de ver que vocês chegaram tão longe e que vocês merecem. Obrigado mesmo. É, eu vou te falar, você falou isso da equipe, de quando você foi lá conhecer, que você conhece as pessoas e tudo, eu fico até emocionada, porque na verdade, assim, tem uma das coisas que eu acho que é o que a gente tem de mais precioso, realmente, são nossos colaboradores, porque é um amor que é incrível, não é, não estou falando isso aí para elogiar, eu sei que tem vários deles assistindo, mas eles sabem que a gente sente isso por eles, porque eles dedicam um amor muito grande, foi uma experiência incrível essa quarentena, né, a gente vê quando tudo começou ali, a pandemia mesmo, que tudo fechou, como nós éramos um serviço essencial, mantivemos abertos desde o primeiro dia, e aquelas pessoas indo trabalhar com todo o amor do mundo, se dedicando, e feliz de poder estar ajudando, e orgulhosos de poderem estar ajudando, então realmente, aceito de coração esses parabéns aí, porque realmente eles devem estar felizes de assistir, porque merecem. E eu falo que uma empresa que trata o funcionário com tanta dignidade, com respeito, com amor, ela faz a grande diferença, eu acho que é muito bom a gente ser um funcionário, funcionário de um lugar em que a gente se sente valorizado, em que é reconhecido a importância do trabalho que a gente realiza. Deve ser muito duro trabalhar num lugar onde você não se sente feliz. E outra, e saber que vocês estão produzindo saúde, isso é muito bom, né? Você sabe que é uma coisa incrível, a gente recebe alguns elogios, e a gente compartilha com todo mundo dentro de uma rede interna, que a gente tem o marketing compartilha, mas a alegria que todos ficam quando a gente recebe o relato de algum paciente com o resultado clínico, sabe? Tipo, meu filho melhorou, eu me sinto muito melhor depois que eu comecei a usar os produtos, então, eles festejam isso, sabe? De saber o resultado clínico mesmo que a pessoa teve. Então, é muito bacana, é muito legal. Que bom que você esteve lá, está super confidado a voltar, tem mais gente nova ali que não te conhece, então, quando você te dá para o futuro aqui... O bom que agora eu vou poder voltar sem estar tão cansado, sem não ter dormido. Pois é, pois é. Fala para o Paulo preparar outra paédia. Só não vou deixar a Patrícia te servir a mússia. Tá bom. Muito obrigado, querida. Padre, um grande abraço meu e de todos aqui. Muito, muito obrigada por esse tempo que você disponibilizou e todas essas palavras e tudo que você passou para a gente. Um prazer enorme. E eu vi que entrou aqui agora o nosso querido Dr. Vitor Sorrentino. Ele está aí? Ele está aí? Passou ali agora. Espero que ele tenha entrado agora. Obrigado pela minha saúde que você está ajudando a construir. Sim, sim. Eu agradeço muito a indicação. Foi através dele que eu te conheci. ele que me fez. Pois é, na verdade, me deu essa alegria aí. O Vitor, a primeira vez que eu tomei uma medida de proteína foi com ele. Da Essential. Da Essential. Aí, depois que eu fui conhecendo os outros produtos, meu Deus. olha lá, olha ele ali, olha ele ali, a gente também tem um Dr. Só não responde meus WhatsApps. Ele responde daqui a uns três meses, quatro meses. Não responde? Não. Tá, expõe ele aí, então. Depois expõe. Não, brincadeira, brincadeira. Ele já tem esse outro. E o filhinho dele que fez um ano agora? Fui eu que batizei o menino. Fui eu que batizei. Coisa mais linda, o Miguel. Foi no início da pandemia, eu tava todo cagado, de medo, não queria viajar, não queria viajar. Ele falou, vem, larga de bobagem, vem. Aí fui, fizemos o batizado e eu voltei o mais rápido possível, porque eu queria que eu passasse uns dias lá naquele spa do amigo dele, que é próximo aí. Porque eu tava tão cagado de medo da pandemia, falei, não, esse negócio vai explodir agora, deixa eu voltar aí. o mais rápido possível pra casa. E aí foi, mas eu queria ter ficado uns dias com ele lá. Olha lá, ele falou que eu trouxe, levei fraldas juntos e deu certo. E a Camila, super fofa, se ela estiver assistindo, um beijo também, Camila, uma graça. É, uma família linda, uma família linda. Linda. Muito obrigado mesmo. Então é isso, padre, um beijo grande, obrigada por tudo mesmo e a gente continua aí seguindo juntos. prazer enorme, viu, Ana? Muito obrigado. Mais uma vez, um beijo a toda a equipe da Essential e que a gente se encontra em breve. Tá bom, padre, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.